Um pouco do Nordeste Fica comigo, ouço o meu amigo Se eu quiser devolver de pastão De falar e falar da nossa forte O que não vai fazer isso contigo não Fica comigo, ouço o meu amigo Se eu quiser devolver de pastão De falar e falar da nossa forte O que não vai fazer isso contigo não Não vai embora, não me deixe aqui Tô com a sede e me sentei você Não vou se importar, não vou se partir Me juro como saber De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor de pessoa Eu te cloro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o meu amigo Se eu quiser devolver de pastão De falar e falar da nossa forte O que não vai fazer isso contigo não Fica comigo, ouço o meu amigo Se eu quiser devolver de pastão De falar e falar da nossa forte O que não vai fazer isso contigo não Isso é um Andrézinho Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o show e tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Eu acho quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer ver você me comandar A porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida ser graça E eu não sei quem inventou A vó de cá Mas que invenção de outro Passa o mar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu vivia Eu tava bem louco Pra te agarrar Faltava bem fogo Chá, doce, ruísque E água de coco A porção que está pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chão Penta a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir pro cinema E vou mandar a porra doce E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Alô, você já sabe qual é Um pouco do Nordeste O canal dos paredões O canal dos paredões Soca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Ai, caralho Soca minha bucetinha Assim, assim, ó No baile da fazendinha É só putaria Pra ficar guarda gordo E troca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Caralho Soca minha bucetinha Assim, 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 ó Soca minha bucetinha No baile da fazendinha É só putaria Pra ficar guarda gordo E troca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Ai, caralho Soca minha bucetinha Assim, assim, ó No baile da fazendinha É só putaria Pra ficar guarda gordo E troca pelo lancinho aqui Soca minha bucetinha Caralho Soca minha bucetinha Assim, 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 ó No baile da fazendinha Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer o corpo suar Eu não diria que passei a minha primeira Quando faixa o bebê, quando faixa o bebê Prazer o rádio, prazer o rádio Prazer o caminho só Não precisa negar Se tu tá me querendo, tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, minha e também Minha boca na sua, sua, minha e também Não precisa negar Se tu tá me querendo, tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua, minha e também Minha boca na sua, sua, minha e também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já negar Eu não vou me prajar DJ, 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 WC Um louco do Nordeste O canal dos Marecóis Vai se preparar Vou me arrumar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cavaleiro A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da me renda Eu vou virar você do cavaleiro A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da me renda A gente tem suas palavras e daqui a pouco Olha aqui das roupas que hoje eu vou te assinar A minha família vai me desandar, não vou nem aí, deixe o povo falar A banca de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cavalé A banca de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da rodinha A banca de hoje tu não é mais rapariga, eu vou virar você do cavalé A banca de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da rodinha A banca de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da rodinha Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijajijijijijijijijijijijijijijij Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita cana me esperando, eu não posso me ficar aí Ela não tem que te machucar, no sofá da sala Me deixa louca, te deixa chamada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Quando eu tô com vazão, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela De minha cavala eu vou precisar de mostrar ela Essa bunda chamada, isso aqui é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita cana me esperando, eu não posso me sair Ela não tem que te machucar, no sofá da sala Me deixa louca, te deixa chamada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Quando eu tô com vazão, eu tô com vazão Eu tenho que te machucar, no sofá da sala Me deixa louca, te deixa chamada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sempre fica sem nossa Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se na hora eu vou subir É que tem muita cana me esperando, eu não posso me distrair Meu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeita Tome o cheiro e fique só esse baquinho Fique na sua mão É poder, é impossível É o papo e feito que eu sempre sonhei Pra mim, e tudo a vaquejada é assim Tome forró de mim, mantelo, telo Eu e você dançando a noite, tudo Tá, meu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é cor demais, ama você Você me ama, come forró de mim, mantelo, telo Tome forró de mim, mantelo, telo E você dançando a noite, tudo Tá, meu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Você me ama Oh, 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 oh O canal dos paredores Agora, paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeita Tome o cheiro e fique só esse baquinho Fique na sua mão É poder, é impossível É o papo e feito que eu sempre sonhei Pra mim, e tudo a vaquejada é assim Tome forró de mim, mantelo, telo Eu e você dançando a noite, tudo Tá, meu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Você me ama Tome forró de mim, mantelo, telo, telo E você dançando a noite, tudo Tá, meu pedidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, ama você Você me ama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.